Muito boa tarde a todos, damos início ao nosso Café com Arquivo, se contarmos todas as sessões, esta é a 25ª, desde que começou no princípio do Covid, e esta sessão é dedicada ao vencedor do Prémio do ano passado, Tiago Santos, que nos vai falar do seu trabalho, e antes passo a palavra ao gestor do Arquivo, Daniel Gomes, para introduzir nesta sessão, agradecendo desde já a todos a vossa presença. Boa tarde, portanto isto foi um bom resultado do Covid, para os cafés com o Arquivo, o Covid passou, mas os cafés com o Arquivo continuam, e temos hoje o prazer de ter então aqui o Tiago, que nos vai falar acerca do Arquivo do Parlamento, nós temos vários cafés com o Arquivo, sobre vários temas, mas esta sessão em que o vencedor do Prémio Arquivo.pt, neste caso de 2022, da 5ª edição, vai falar, são sempre sessões muito interessantes e muito especiais para nós, porque todos os anos ficamos muito surpreendidos com a qualidade dos trabalhos que são premiados e que são submetidos no geral. Queria só, antes de dar a palavra ao Tiago, queria só relembrar que as criaturas do Prémio Arquivo.pt 2023, estou abertas até dia 4 de maio, e portanto agradecemos a vossa ajuda para divulgarem o Prémio Arquivo.pt por potenciais candidatos, toda a informação está disponível no Arquivo.pt barra Prémio 2023, e sem roubar mais tempo, passo a palavra ao Tiago. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Para essa, obrigado eu pelo convite, antes de mais, boa tarde a todos, e obrigado desde já a vossa presença. Pronto, como o Daniel e o Ricardo já disseram, estou aqui a falar, vou hoje falar um pouco sobre o trabalho que fiz para a edição do concurso do Prémio Arquivo 22. de 22, basicamente, pronto, vai ser uma apresentação um pouco de leve sobre o que foi feito, mas se alguém tiver curiosidade sobre questões mais técnicas, a nível de tecnologia utilizada e por aí fora, também, se quiserem no fim também podemos reservar um espaço no fim para perguntas. Ora bem, qual é que foi o meu trabalho aqui? O meu trabalho foi, basicamente, construir uma plataforma, a que chamei Arquivo do Parlamento e, basicamente, agrega notícias e artigos de opiniões traídos do Arquivo.pt, da API do Arquivo.pt, com base nos dados abertos que estão disponíveis no Parlamento.pt. O Parlamento.pt tem, pronto, tem informação sobre as diferentes legislaturas, não é? É informação muito diversa, eu até reutilizei só uma parte da informação muito básica e simples, que é, basicamente, a duração das legislaturas, os partidos representados em cada legislatura, bem como os deputados. Mas, com base nesta informação, eu fiz pesquisas utilizando a API do Arquivo.pt, desde já dar, pronto, dar o, não só os parabéns, mas também, como é de dizer, como, pronto, mostrar aqui o meu apreço pelo trabalho feito no Arquivo.pt, em que disponibiliza, pronto, informação muito importante sobre a nossa vida coletiva, a nossa vida digital, não é? Tipo, sabemos que hoje em dia a informação está toda digitalizada e, por um lado, está disponível a toda a gente, mas essa informação também cada vez torna-se mais volátil e dispersa e é, portanto, o trabalho de projetos como o do Arquivo.pt para guardar e para arquivar, para arquivar, sim, basicamente, essa informação, de modo que ela esteja disponível para o futuro, não é? De outra maneira, com, pronto, muita informação que eu recolhi, que remonta a alguma 96, que simplesmente já não está online, estaria irremediavelmente perdida e, neste aspecto, o trabalho do Arquivo.pt é bastante relevante e, de outra maneira, não seria possível aceder esta informação e a informação, pelo menos na minha opinião, e, neste caso, que é relativa à nossa vida coletiva, à nossa vida política, não é? Acho que é bastante importante e seria uma pena que essa informação estivesse irremediavelmente perdida. Ora bem, com base, esta recolha, esta recolha que eu fiz, pronto, temos aqui alguns números, que é respeitante a 8 legislaturas, 10 partidos, 1.344 deputados, aqui mídia, estou a definir mídia, como cada produtor de informação, não é? Tanto pode ser um blog de uma pessoa, como pode ser um jornal, como o público, os tópicos, pronto, agreguei mais ou menos por palavras-chave que eram mencionadas nos textos e, finalmente, isto em termos de unidades, em termos de páginas, recolhi 217 mil páginas, mais 217 mil páginas, que depois organizei da forma como vão ver. O objetivo, já falei um pouco, que era basicamente compilar e dar visibilidade às pequenas e grandes narrativas sobre a nossa vida política. Quando digo pequenas e grandes narrativas, quando falo de grandes narrativas, estou a falar do que temos no espaço mediático, mais de jornais como o público, ou o Expresso e esses grandes produtores de informação, os chamados mídia, não é? Mas também o que eu chamo aqui pequenos, como os pequenos blocos pessoais, que neste momento não estão tão ativos, mas houve uma altura, talvez a seguir, aos anos 2000, em que eram muito ativos e alguns ainda continuam muito ativos, embora eu acho que tenham menos visibilidade devido à ascensão das redes sociais, mas que alguns deles ainda continuam a mexer muita informação. E vemos, por exemplo, que atores políticos que nós conhecemos agora, que estão na vida pública, foram pessoas que ascenderam com base no que publicaram e que escreveram nestes blogs e acho que, pelo menos da minha parte, acho que é interessante verificar como é que isso se desenvolveu, embora o trabalho que eu tenha feito até agora foi apenas de recolha de informação, ainda não tive tempo para fazer o tratamento desta informação, mas acho que, de qualquer das maneiras, eu acho que é interessante ela estar disponível. E pronto, e depois, também já falei um pouco disto, a ideia também era disponibilizar estes dados que, devido à sua elevada dispersão e à complexidade técnica de recolha desta informação, era muito difícil de disponibilizar e que, desta maneira, espero eu que estejam mais acessíveis a quem tenha interesse em investigar este tipo de temas. À partida, serão pessoas mais talvez de ciência política ou de comunicação, mas qualquer pessoa poderá aceder ao site e descarregar os dados e consultados. Eles podem ser descarregados em Excel, que é um formato que é relativamente acessível a toda a gente. Depois, para analisar, à partida será um bocado mais complexo, mas também não será nada de especial. Em termos de desenvolvimento, comecei com a recolha dos dados das legislaturas do Parlamento.pt. Depois, com base nesta informação, fiz pesquisas no arquivo.pt, por exemplo, com o nome dos partidos e também com o nome dos deputados. E, finalmente, compilei toda esta informação, utilizei, em termos técnicos, para quem está mais dentro de desenvolvimento, utilizei uma plataforma que é a Open Source, que é o CodeJungle, que é em Python. E, pronto, depois publiquei esta plataforma online. Vou só passar agora para uma pequena demonstração. Então, já estamos aqui online. O site é arquivo-parlamento.pt. Então, basicamente, para tornar a informação mais acessível, criei vários níveis onde podemos aceder à informação. Temos um nível mais geral, que é a legislatura, e esta organização é tipo uma espécie de boneca russa em que vamos afunilando, em que primeiro temos as legislaturas, depois temos os grupos parlamentares, depois temos os deputados, e um bocado ao lado temos cada mídia, tópicos, e depois temos a unidade individual de informação, que são os artigos. Mas podemos navegar na informação através destes níveis de... esta hierarquia de informação, chamemos-lhe assim. Mas, pronto, nada melhor do que... Por exemplo, temos aqui a legislatura, e também temos uma navegação a nível temporal, em que, se navegarmos por legislatura, temos acesso à informação que foi publicada dentro de cada legislatura. Vamos, por exemplo, aqui ao Partido Socialista, aqui da última legislatura. E, pronto, e aqui temos logo um overview da informação publicada, em que temos algumas métricas, temos o número de deputados, os artigos recolhidos, depois temos a organização dos deputados pelo número de artigos mais publicados. Aqui, a legislatura foi até 2022, mas não... Mas, não sei se sabem, mas o arquivo, por uma questão de defesa dos dados, só publica... Neste momento só tem dados até 2021, que estarão em breve a publicação dos dados de 21 em si. Mas, pronto, estamos sempre a... Isto pode ser importante para quem queira fazer trabalhos, para ter uma atenção que os dados disponíveis estão até ao ano anterior, não é? Neste momento só temos até... Até 2021. Pois o Daniel ou o Ricardo poderão falar um bocadinho melhor sobre isso, mas, pronto, basicamente... E corrijam-me se eu estiver errado, é basicamente para os produtores de informação que o fizeram, para depois não entrarem em competição com esses produtores. Então, a base... Pronto, o que eu ia dizer, temos aqui os deputados mais populares, depois temos os mídia em si mais populares, temos aqui o SAP, o Expresso, o Observador, mas é engraçado, por exemplo, ver que, por exemplo, como seria de esperar à cabeça, temos quem tem mais capacidade de produção de informação, como o SAP ou o Expresso, mas, depois, para baixo já temos alguns mais pequeninos, como este blog, que é o blog Corporações, que tem 57 artigos, letras e conteúdos. Pronto, era precisamente este tipo de riqueza, de informação que está online, que eu queria apanhar não só os grandes produtores de informação, mas também os mais pequenos, digamos assim. Às vezes não são assim tão pequenos como isso, são menos visíveis. Depois, finalmente, temos os artigos mais populares e depois temos os artigos em si, ordenados por data, como podem ver, os últimos que eu tenho é 1 de janeiro de 2021, que é a data da última recolha de informação. Pronto, depois aqui, quando cliquemos aqui no mais, vamos para dentro das secções em si, é que temos, neste caso, todos os deputados, não é? Podemos pesquisar dentro dos deputados e depois temos esta informação. Quando entramos dentro dos deputados, pronto, a hierarquia de informação vai ao Funiland e aqui só já temos os mídias mais populares que publicaram sobre, neste caso, sobre o deputado Eduardo Cabrita. Temos os tópicos populares e temos os artigos. E pronto, e assim sucessivamente, quando vamos aqui para dentro dos mídias mais populares, temos a organização por mídia e depois, finalmente, por exemplo, clicando aqui no Expresso, temos todos os artigos publicados pelo Expresso. Pronto, temos uma organização aqui, temos aqui um pequeno gráfico para dar uma ideia da distribuição da publicação por ano. e aqui, pronto, é aqui onde eu estava a falar há bocado em que podemos descarregar toda esta informação em fecheiro de CSV, não é? Quando eu digo informação, é relativamente aos artigos. E aqui, finalmente, temos aqui, temos aqui, por exemplo, um artigo, neste caso do Expresso, em que, pronto, que é a unidade básica de informação da plataforma e depois temos os links para o website em si ou então para a informação no arquivo.pt e temos aqui esta funcionalidade, caso, como toda esta recolha foi automática, não é? Há coisas aqui que podem não ter, pronto, podem não ser relevantes e aqui temos uma oportunidade para o utilizador marcar o artigo como não relevante. Eu fico com esta indicação e depois vou verificar o que se passa. Então, pronto, temos aqui algo... Aqui, o arquivo também, temos aqui as categorias que estão aqui neste artigo e depois, quando digo entidades, neste caso, chamei-lhe entidades porque eram deputados e também grupos parlamentares e a entidade foi a categoria que eu achei que englobava os dois, e, pronto, depois aqui temos os que estão marcados neste artigo especificamente. Pronto, e depois, basicamente, quando navegamos nas outras secções, aqui podemos navegar por legislatura, aqui podemos navegar por grupo parlamentar. Há bocado, quando eu entrei, entrei pela legislatura, só vi os artigos, neste caso, do PS, relativamente ao período temporal, mas aqui passamos por um nível de análise acima disso, em que temos acesso às legislaturas todas, a navegação por legislatura também aqui, temos aqui a distribuição da informação de acordo com a legislatura, ou seja, adicionámos mais o nível da hierarquia que é as legislaturas e depois temos a mesma coisa, não é, quando navegamos para baixo. O mesmo para os deputados, aqui temos organização por deputados sem nenhum agrupamento específico, o agrupamento mais natural será como seria esperar o grupo parlamentar ou o partido, não é, aqui estão apenas organizados pelo número de artigos publicados sobre eles, e quando passamos aqui, passamos para outro nível de análise que está mais centrado na informação em si, ou neste caso no produtor de informação em que temos por publicação específica, pronto, para produtor de informação, neste caso o meio de comunicação, chamemos-lhe assim. E a mesma coisa, pois aqui para os tópicos mais publicados, ainda precisaria fazer aqui algum trabalho, porque há aqui coisas que não são muito relevantes e que teria que trabalhar melhor esta parte, mas isso, pronto, veio de arranjar tempo para fazer isso. E finalmente, temos acesso aos artigos todos, ou à base de dados toda de informação, que podemos descarregar, e aqui descarregamos um CSV com informação relativa a estes 217 mil artigos, e temos aqui também a sua distribuição por ano, como podem ver aqui em 2021, só temos de 1 de janeiro, e também temos poucos de 96 e 97, quer dizer, aqui em 96 nem temos, quer, temos só a partir de 97 para a frente. E, pronto, basicamente, basicamente, é isto, o que eu vos tinha para, voltando à minha, tenho os trabalhos futuros, que já falei um bocadinho, que é, que, pronto, agora, estamos prestes a receber os dados relativos a 2021, ao ano completo de 2021, também quero ver se depois arranjo tempo para alimentar a plataforma com estes dados, tenho que fazer todo o scraping através dos dados e organizá-los. Também gostava de criar uma API para facilitar a consulta automática e recolha de dados, não é? Para quem tem conhecimento para interagir com a API, isto poderia facilitar, e seria mais fácil, pronto, de recolher já esta informação do que estar a pesquisar tudo outra vez no arquivo. E, finalmente, criar alguma documentação e disponibilizar o código em acesso aberto, mas, pronto, digo já aos presentes, quem quiser, quem quiser ter acesso, pronto, eu tenho isto no repositório e de GitLab, quem quiser, pode me enviar um e-mail que eu, que eu terei todo gosto em dar-vos acesso ao repositório, podem, podem descarregar o, o código e, o que, pronto, para quem quiser trabalhar com Python, pode dar jeito, pronto, já tem algum trabalho feito, nomeadamente a interação com a API do arquivo, pode-vos facilitar algum trabalho caso queiram concorrer à edição atual ou futuras edições do prémio arquivo. E, pronto, basicamente, é isto que tinha para vos mostrar, eu tenho o meu e-mail que é tiago.santos arroba isto que é atrasoel.pt e, pronto, estou disponível para perguntas, se alguém quiser, se alguém quiser colocar alguma pergunta, terei todo o gosto que têm a responder. Muito obrigado, Tiago. Quem quiser pode colocar uma pergunta no chat ou falar diretamente, através do microfone. Recapituando, quem vem, quem chega ao parlamento.pt vai descendo um bocadinho, por baixo, sobre escrever conteúdos, tem aqui os dados abertos. Os que eu utilizei foi o do, foram estes da informação base, se não me engano. aqui dentro de cada informação base temos aqui as justificaturas, todas as justificaturas e, depois, eu utilizei este JSON que tem a informação toda sobre as justificaturas. Pronto, basicamente, aqui neste caso, saquei manualmente este JSON. Eu tenho aqui o meu projeto aberto. Deixa eu ver, tenho aqui em dados. acho que eu tenho aqui a informação em JSON, de toda a informação. E depois, basicamente, para construir um pequeno scraper em Python em que vou pescar esta informação toda, manipulo alguma, em que, por exemplo, criou os, criou a infra, como é que se diz, na base de dados criou toda a estrutura relativa a isto, para deputados, para partidos, para legislaturas, para aí a fora. Criou tudo com base nesta informação e depois, finalmente, faço, fiz um pequeno scraping também porque deu-me uma preguiça de não estar a descarregar as imagens todas à mão dos deputados. o Parlamento tem aqui um caminho, uma route em que dá para ir pescar com base no ID do deputado, dá para ir pescar a fotografia dele. Pronto, fiz estas pequenas retinas todas para ir buscar a informação. Esta do Parlamento é a única coisa que tem automática, é uma coisa muito simples, que é basicamente ir pescar a fotografia do deputado, o resto depois é tudo feito do lado do arquivo.pt em que, pronto, basicamente vou pescar, pronto, faço queries às vossas, pronto, aqui a query está aqui, faço query à vossa API com base nestes valores, relativamente a cada uma da unidade de informação que eu estou a querer ir pescar, não é? Posso? quer por nome do deputado, quer por nome do grupo parlamentar, por exemplo, o PS, é um bocado chato, porque o PS devolve, por exemplo, muita coisa relativa à Playstation e por aí fora, por isso tenho de dar a arranjar aqui umas maneiras para, tipo, pôr o PS com espaços para apanhar menos coisas que sejam menos interessantes, pronto, ainda tive, depois, fazer alguma limpeza de informação para, e coisas, um processo, algum manual que, pronto, verificar, é pá, isto não faz sentido, depois fiz andar para trás e para a frente até atinar as queries certas e a maneira mais correta de fazer informação de modo a trazer menos lixo possível, e fiz aqui um, pronto, fiz uma pequena batota que foi para limitar o lixo em que pus aqui um, criei aqui uns, pronto, uns domínios, não é? fui buscar tudo o que era block spot e depois adicionei estes domínios à mão, mas, por exemplo, há domínios que eu entretanto apanhei outra vez e queria, e quero fazer novas, novas rondas de scraping para ir buscar mais coisas, mas pronto, não tenho tempo para isso, fiz um bocado este projeto, tive um bocado a procrastinar no meu doutoramento, eventualmente quero acabar o doutoramento e agora neste momento não estou com muito tempo, mas tenho isto na minha todo list para ir pescar esta informação, sim.